Começa agora, o mini-doc original do Um Livro, Um Disco, Um Filme. Esse é um trecho do trailer de Back to Black, filme sobre Amy Winehouse que acaba de chegar aos cinemas. A estreia da cinebiografia é mais uma oportunidade de olhar para a trajetória única da cantora que, mesmo com uma carreira curta, deixou um legado inesquecível na música e se tornou um ícone eterno da cultura pop. Eu sou Diego Olivares e hoje te convido a lembrar um pouco mais do impacto que a Amy teve nos fãs que acompanharam sua rápida ascensão ao estrelato e em quem até hoje vive de celebrar sua arte. Era final de outubro de 2006 quando o disco Back to Black saiu na Inglaterra ainda sem muito alarde. Afinal, tratava-se do segundo álbum de uma cantora até então conhecida apenas na cena britânica, sem repercussão mundial, algo que não demoraria a mudar. No começo de 2007, ela já era assunto internacional a partir da música Rehab, a declaração de intenções de uma jovem rebelde que, numa mescla de jazz e soul, afirmava que não ia se curvar ao que era esperado dela. A crítica comparava Amy Winehouse a vozes como Eta James e Ella Fitzgerald, simplesmente duas das maiores intérpretes de todos os tempos. Do alto dos meus vinte e poucos anos, eu também podia afirmar que nunca tinha ouvido nada parecido, pelo menos não uma voz parecida. Porque a postura da Amy e aquelas letras que combinavam rebeldia e confissão me lembraram uma garota que, naquela época, estudava comigo. Olha, eu tinha uns 23 anos, eu acho, por aí. Tinha acabado de me formar e me irei logo numa pós-graduação em jornalismo cultural. E você apareceu dizendo exatamente isso, que eu lembrava muito uma cantora inglesa. Quem tá falando é a escritora, jornalista e colunista do UOL, Luciana Buin. E ela narra o nascimento da nossa amizade, que tá perto de completar duas décadas, iniciada por uma conversa sobre Amy Winehouse. E eu não conhecia, não tinha noção de quem era. E aí você me mostrou a foto e ela tinha um piercing no lugar da... não sei se o CD, não sei como que a gente chegou. Não tinha internet no celular, não sei como que eu descobri a cara dela. E ela tinha um piercing exatamente onde eu tenho uma pinta na boca. E eu pensei, eu não tenho nada a ver com ela, assim, fisicamente eu não tenho nada a ver com ela. E aí comecei a ouvir as músicas, na verdade foi quando o Back to Black tinha estourado. Então, tem várias músicas ali que pegam muito, uma menina de 23 anos, né? Mas eu não tinha noção aos 23 anos do quanto a minha postura combativa de enfrentamento chama atenção das pessoas que não me conhecem. Você não me conhecia, então na minha cabeça não poderia haver uma associação das letras, das músicas e da postura do artista com alguém que não conhece. Mas você só me observando em sala de aula, você sacou uma proximidade ali e um entendimento de que éramos parecidas. E de fato éramos, assim, né? Na urgência do começo dos nossos 20 anos, posso dizer que a gente tem muitas identificações, eu e a Amy, assim, muitas. E aí, acho que a gente começou a trocar texto por e-mail, nós dois escrevíamos. E aí você me trouxe um CD gravado de Frank, que eu acho que naquela época nem tinha o CD no Brasil, não era comprável o CD de Frank. Porque ela estourou com o segundo disco e aí o primeiro disco virou algo meio de garimpo de quem se interessou muito pelo segundo disco. Que, enfim, depois ficou mais pop. Mas na época que você me falou dela, ela não era tão pop, assim, era algo que era meio dos insiders ali, que curtiam pesquisar músicas que ninguém ouvia. Com a explosão de Back to Black, eu e mais um monte de gente fomos atrás do disco anterior da Amy Winehouse, o de estreia, lançado em 2003, chamado Frank. Foi esse o álbum que eu tenho que admitir que baixei e fiz uma cópia. Ou melhor, queimei uma cópia, como a gente dizia na época, pra que a Luciana ouvisse também. O Frank é um disco de urgência, né? Ela tem... Ela era muito nova, muito artista e muito confusa. Então, assim, ela tem logo ali, no fim da adolescência e começo da vida adulta, um entendimento de que os caras só são menininhos. Várias letras falam sobre isso, assim. Esses caras são só menininhos. O domínio dela, o domínio que ela tem sobre os caras, e é um domínio físico, né? Que ela descreve nas letras ali, não sei exatamente como era na vida não eulírica. Mas o domínio físico que ela tinha sobre os caras deixava ela numa posição de vantagem. E na vida dela, quando o pessoal abria a porta e ia embora, era o caos. E eu acho que isso é muito característico de mulheres fortes com 20 anos, porque você não tem a menor ideia de como lidar com o seu poder. E aí é tudo muito estabanado e muito profundo. No caso da Amy, é muito profundo e muito ligado ao químico, né? Na minha vida, ainda bem que não, por isso que eu tô aqui, talvez. Mas ela lidava de uma maneira muito intensa com a dor e com o deboche. Fuck Me Pumps, que eu acho que é uma das músicas mais legais desse disco. Eu interpreto essa música como a história de uma maria chuteira, vai, vamos falar depreciativamente. A letra toda é super depreciativa, tipo, sei lá, o feminismo vai tirar a carteirinha de qualquer uma que cante aquilo. Mas ela canta com um olhar de entendimento, de, assim, cara, você não tá conseguindo sentar direito porque o seu jeans tá justo demais. E é algo que você faz com 20 anos, assim, você exagera no físico, fica desconfortável, né? Que a gente olha daqui agora, parece super absurdo fazer isso. Mas com 20 anos é super natural você usar. E aí tem um momento ali que é o medo de envelhecer, né? É que a Amy não envelheceu. Mas eu sim. Que ela fala, você tá virando 30 anos e os seus velhos truques não funcionam mais. Tipo, ela tá olhando com 20 e poucos uma mulher de 30 anos e tá falando, quando chegar lá vai acabar tudo isso. Que é acabar seu super poder de sedução. Que era a única coisa, o único campo em que ela se sentia maior que as outras. Eu acho que isso fala com muitas mulheres. É diferente da voz da Alanis, que tinha falado 8 anos antes na nossa adolescência, de uma maneira um pouco mais fragilizada. Com 20 anos você tá dirigindo seu carro, você tá trabalhando, você tá ganhando dinheiro, você tá formado na faculdade. É algo que, nossa, agora, agora eu vou. E a Amy tinha esse entendimento, mas assim, lá dentro dela tava tudo quebrado ainda. E eu acho que tava pra muita gente igual, era a mesma sensação, entendeu? 2007 nem parece tão distante pra nós que estávamos ali vivendo o momento. Mas se a gente for parar pra pensar, era quase outro mundo. Um mundo onde as letras de música e as mensagens que traziam tinham mais potência que qualquer post em rede social ainda em tempos de Orkut. Era ali, entre um verso e outro, que nossa geração buscava alguma identificação. Eu acho que nessa época, no começo dos anos 2000, ali na primeira década, em geral, antes da rede social revolucionar tudo, a gente precisava de gente que nos desse voz. E a gente mulher, com 18, 20, 25 anos naquela época, precisava muito de voz. Hoje a gente não precisa mais nesse nível, porque a gente consegue falar umas com as outras. Mas, né, além da rede social, amplificar, isso é um megafone pra tudo isso. Mas eu consigo ter conversas absolutamente sadias e profundas com amigas mulheres sobre sentimentos muito íntimos. Há 20 anos, eu tava vendo todas elas como rivais. Mesmo as minhas amigas próximas, né, com quem eu sempre conversei. Era algo meio, será que eu me rasgo nesse nível aqui? E aí, quando você via uma letra de música que trazia tudo isso à tona, Stronger Than Me, eu acho muito incrível. Porque ela descreve ali tudo, assim, o cara tinha que ser mais forte que ela porque ele tava ali sete anos antes que ela. E era aquele momento ali que a gente achava que precisava se relacionar com caras mais velhos. Assim, ela verbalizava por aquelas letras coisas que eu não tinha entendimento. Eu apenas tava seguindo meu fluxo e fazendo o que era possível. E eu acho que ser a porta-voz disso, tudo isso eu tô dizendo através das letras. A vida da Amy não representava tanto a nossa, né, o caos, as internações. Rehab não é uma música que fala comigo. Deve falar com mais pessoas, mas pessoalmente não fala comigo. Mas Stronger Than Me fala comigo. Porque ela realmente achava que o cara tinha que ser mais forte. E era por isso que ela tava com ele, porque ele era sete anos mais velho. É uma fraqueza, assim, uma fragilidade exposta com a solução junto. E aos 20 anos aquela solução parecia muito boa. Hoje não parece mais. Na maturidade não parece mais. A mensagem é brutal, mas a entrega é carinhosa. É bem isso, é metalinguístico isso pra mim, assim. É uma mensagem super brutal, é super dura as mensagens pra uma garota. Mas a entrega é carinhosa e tem aquele arranjo, tem aquela voz. E te põe pra dançar e nem pensar nisso tudo que tá falando ali. Eu acho esse conjunto da obra incrível, difícil de bater. Muito difícil de bater. Vieram os cinco Prêmios Grammy em 2008, os milhões de discos vendidos, as legiões de admiradores. Tudo isso num curtíssimo espaço. A verdade é que a gente teve pouco tempo pra curtir aquele momento de auge. Logo, toda notícia sobre Amy Winehouse passou a ser cada vez mais focada no seu vício em álcool e drogas e no processo de autodestruição que ocorria em velocidade acelerada, aos olhos do mundo. A música ficava em segundo plano. A partir desse momento, né, de descobrir o primeiro... Descobrir o segundo disco. Descobrir o primeiro disco a partir do segundo disco. Entender o todo. O que a gente via até 2011 era a derrocada. Parece que, pra mim, Amy Winehouse nasceu num topo ali e de lá pra cá, ladeira abaixo. Porque a mídia toda esperando ela morrer, todo mundo esperando ela morrer. E não se sabia se ela ia fazer um bom show ou se ela ia conseguir subir no palco. Então, a expectativa nunca foi de apogeu artístico pra ela. O apogeu tava gravado já, quando eu a conheci. E aí, ela vai descendo esse morrazinho. Eu me lembro da Tati Furtado, que é a editora de esportes do Globo, me falando sobre o show no Rio, que ela foi. E foi uma experiência ruim. Ela esteve, né, era aquela coisa... Ai, vou? Não vou? No show, quando ela esteve no Brasil? Não vou. Ela não vai conseguir fazer o show. Não fui. A Tati foi e falou... Não foi uma experiência legal. Ela não terminou o show e tal. Estive lá, vale... É tipo, né, ver pessoas no caixão. É meio uma metáfora tétrica, assim. Tipo, não preciso fazer isso. E eu acho que a mídia deu uma bela contribuída, né, nisso tudo. Porque derrubou o... Derrubou todo o glamour de uma artista. Não é só a mídia. É o comportamento, é a relação abusiva com drogas. É tudo isso. Mas a exploração disso... Essa mulher nunca teve tempo. Né, de nada. E ainda teve um relacionamento horroroso que não ajudou ela em nada, em nenhum aspecto. Então, é um buraco que ela não parou de encher nunca com muita coisa e nunca bastou. É muito, muito, muito sexo, muito amor, muita droga, muita coisa pesada e muita arte. E ela continua esburacada. Aí tem um momento que não vai mais, né. E esse momento é antes dos 30 anos, né. Eu acho isso bem chocante. Porque a gente fala de uma artista completa em dois disquinhos. Pra mim, a minha relação, né, pós-descoberta de Frank, especialmente, através de você, é que era pouco. Eu precisava de mais. É diferente de descobrir o Renato Russo quando ele morreu, quando eu tinha 13 anos e tinha, sei lá, uns sete discos ali pra eu dar uma mergulhada. Eu achei pouco. E ela tava viva, mas não produzindo naquela escala, né. E aí vinha uma gravação com o Tony Bennett, uma gravação com alguém, a versão, né, de The Girl from Ipanema. Acho tão bonita. Mas não era isso que a gente queria. A gente queria envelhecer junto com ela. Porque se naquela época ali falava comigo, podia falar depois. E eu acho por isso que me tocou tanto o aniversário de 40 anos dela no ano passado. Porque, né, estamos aqui discutindo a crise dos 40 anos e o que viramos. O que essa mulher diria pra mim hoje? A Alanis diz. A Alanis diz. Tá lá com o filho no colo, gravando no microfone, conversando com o filho de maneira gentil. Sabe o que é uma depressão pós-parto? Ela conversa com essa mulher que eu me tornei. A Amy não. Ela, eu acho bonitinho hoje escutar e pensar naqueles sentimentos, mas com um sentimento de atravessamento. Então, assim, foi. Aquilo, pelo menos, eu passei. Agora são outras questões. E ela não tá aqui pra compartilhar disso, sabe? Eu queria que tivesse. Eu queria que ela tivesse tido mais sucesso nesse atravessamento do que eu. Ou, pelo menos, que tivéssemos atravessado juntas e ela não conseguiu. Então, a gente tá falando de uma garota. A gente sempre tratou como mulher, mas a gente tá falando de uma garota de 25 anos, de 22 anos. Que não tinha como lidar com isso de uma outra maneira, né? É bem duro pensar isso. Talvez você que tem mais ou menos a nossa idade se lembre que a Amy Winehouse virou um personagem do instinto pânico na TV. No quadro, um ator caracterizado com um vestido e uma peruca andava pelas ruas quebrando vitrine de loja, gritando e agredindo pessoas. Tudo numa suposta alusão ao comportamento da cantora, tratada de maneira crescente como uma caricatura, não apenas por aquele programa de domingo, mas por boa parte da opinião pública. O tratamento midiático de uma mulher adicta é muito pesado, né? Sei lá, é o comportamento, é o tratamento que deram pra Vera Fischer quando a gente era criança, nos anos 80. É muito pesado, é um absurdo uma mulher ser uma viciada. E eu li 500 páginas da biografia do Keith Richards pensando, caraca, que cara incrível, né? Que lutou, que viveu com as drogas desse jeito, que achou o jeito dele. E nas mulheres, né? O de Steven Tyler também, a biografia. Então, todas essas dos que sobreviveram passam por esse lugar de glamour, de triunfo do herói. A jornada do herói, o cara continua se drogando até hoje, ele tá lá vivo. Que maravilhoso. E com a Amy, não, nunca foi assim. E mesmo o quanto esteticamente a adição química te destrói, pra mulher é castigo, né? É algo que não... E pro homem é troféu, o cara tá acabado, magro, e tocando guitarra igual ontem. Tipo, que bom. E pra Amy, não. Pra Amy era algo muito punk, né? Uma mulher caindo de bêbada é muito diferente de um homem caindo de bêbado. Os homens caem de bêbado e apenas levantam. As mulheres são fotografadas no chão. E elas nunca mais levantam. Elas ficam eternizadas em fotografias assim. No dia 23 de julho de 2011, Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa em Camden, bairro de Londres, onde cresceu e começou a se apresentar. Segundo o laudo médico, a causa foi uma intoxicação alcoólica. Ela tinha 27 anos. Foi só depois de sua partida que, gradativamente, as atenções pouco a pouco foram voltando a se concentrar em seu talento musical. Nesses quase 13 anos desde sua morte, muitas outras cantoras apareceram, mas nenhuma capaz de ocupar o mesmo lugar ou misturar tão bem aquela brutalidade da voz e a vulnerabilidade demonstrada nas letras. O legado de Amy Winehouse é celebrado no trabalho de artistas covers, que cantam suas músicas e se apropriam de seus trejeitos para manter a obra de Amy circulando entre os inúmeros fãs, em performances ao vivo e em programas de TV. A hora é agora! Quem interpreta Amy Winehouse é Bruna Tieli! A Bruna, que se apresentou no quadro Estrelas da Voz, do Faustão Naband, canta desde os 4 anos de idade. Ela fazia aula de música na adolescência, quando o professor apresentou as gravações de Amy Winehouse. Ela gostou, mas achava que sua voz ainda não estava preparada para encarar o desafio. Foi só anos depois, durante o programa de TV famoso Quem, exibido pela SBT em 2013, que ela retomou a ideia, conforme me contou numa ligação feita recentemente. E lá eu conheci uma soja da Amy Winehouse que não cantava. Ela só se caracterizava como a Amy. E a gente fez amizade lá, ficamos conversando nos bastidores, e ela falou assim, olha, você tem um traço muito parecido da Amy, formato do rosto, nariz, você nunca pensou em fazer esse pulver da Amy, tributo da Amy? Ah, eu canto músicas dela, mas nunca pensei. Imagina, nem saberia como fazer uma maquiagem daquela, uma caracterização dessa. E aí ela falou assim, deixa eu te ensinar algumas coisas, então vamos fazer uma caracterização em você, para a gente fazer um teste, vamos fazer umas fotos. Foi embora, ela morava pertinho da minha casa. E aí ela chegou na minha casa com uma mala gigantesca, assim, grande, cheia de coisas que eu nem sabia o que eram. E ela ficou umas duas horas, assim, caracterizando, e eu não podia ver, né? Ela tirou todos os meus teles, assim, e falou, espera aí, só vai ver quando estiver pronta. E aí, realmente, quando ela terminou, assim, foi um choque. Quando eu olhei no espelho, não parecia a mesma pessoa, assim, fiquei chocada com o resultado. Postei algumas fotos na internet, e a partir daí, as minhas vezes travaram, assim, de mensagens de casos de show, pedindo um show caracterizado, cantando as lutas da Amy. Pela última década, a Bruna tem sido uma das cantoras mais requisitadas quando alguém busca por uma cover da Amy Winehouse. Ela contabiliza, em média, dois shows por semana. Isso sem contar períodos de demanda mais alta, como deve acontecer agora, com a estreia do filme. Ela também diz ter recebido elogios de uma pessoa que conhecia Amy como ninguém. Janice, a mãe da cantora. Isso mesmo, eu postei um vídeo onde eu estava caracterizada e tocando, acho que Back to Black no piano, e cantando. E alguém marcou ela no vídeo, e aí ela reagiu, começou a me seguir e respondeu lá, falando Caramba, que lindo, eu adorei, obrigada por essa memória da minha filha e tal, 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 tal. Fez uma mensagem linda lá. E a partir daí, tudo que eu postava, ela interagia. Sempre, respondeu todos os vídeos, comentava meus vídeos, tudo que ela tenta. E aí, já surgiu esse reconhecimento também, que só alavancou ainda mais o projeto. Conforme a Bruna conta, muitos fãs que assistem as suas performances sentem uma emoção parecida. Muitas pessoas, logo após o término das apresentações, que vêm falar pessoalmente, eu sempre paro pra tirar foto com todo mundo e pra conversar, e eu tive contato com diversas pessoas que viram ela pessoalmente, e que diziam assim, meu Deus, parece que eu revivi aquele momento, que eu estava vendo ela novamente, ouvindo ela novamente, estou muito emocionada. Um monte de gente cozinha chorando, precisava se compor, a gente tirar foto. Então, eu acho que é aí que você tem o termômetro, eu digo que você está no caminho certo, sabe? Porque é exatamente isso que eu quero, levar a memória e o legado dela adiante. É uma homenagem feita por uma fã. É o que eu sempre digo em todos os meus shows, eu nunca fiz a intenção de querer ser a Amy, eu sou bem diferente dela, nem me passar por ela, de forma alguma. Eu quero homenageá-la e tentar trazer o melhor dela pra que as pessoas possam reviver ou conhecer o que ela já foi. No final da nossa conversa, me impressiona a consciência da Bruna sobre o fato de que, em algum momento, ela deve parar de se apresentar assim, até pra preservar a imagem eternizada da Amy Winehouse. Eu pretendo homenagear a Amy enquanto eu puder, eu acho que eu, assim, sempre vou cantar músicas dela, mas eu acredito que o tributo tem aqui um certo prazo de validade que ela nos deixou com uma imagem, né? E eu não pretendo passar dessa imagem que ela deixou. Em algum momento eu vou envelhecer, alguma coisa vai mudar. Então eu tenho essa consciência. Eu não quero passar do que ela deixou. Amy Winehouse morreu ainda antes de completar 30 anos. Em setembro do ano passado, quando ela faria 40, a Luciana Bunhi escreveu um texto no Instagram pra marcar a data. Eu pedi pra ela ler e encerrar em grande estilo esse episódio. Vamos ouvir? Eu acho que a primeira coisa que Diego me disse foi que eu lembrava a ela. Um mix da cabeleira e da pinta, o piercing, ou aquela certa melancolia raivosa dos 20 anos. A esquisitice. Eu achei elogioso. Amy não fez 40 anos. Hoje seria seu aniversário. Ela nem chegou a fazer 30. Aos 20 e poucos anos, sua agonia criativa transbordava no disco que meu amigo gravou pra mim pra que eu entendesse do que ele falava. Eu escutava Frank diariamente no carro, dirigindo de lá pra cá, construindo minha personalidade e conhecendo gente que tinha graduação em filosofia e achava que era mais esperto que eu. Mas eu não sou só uma drama queen e eu berrava por aí. Médio, né? Eu cantava Fuck Me Pumps e I Heard Love Is Blind e achava que não poderia evitar demonstrar o meu destino freudiano. Hoje, lendo textos sobre ela, me ocorreu um profundo pesar por não termos 40 anos juntas, aqui do conforto do caos da maturidade, onde parece mais seguro viver do que na fúria dos anos 00. Pensei no tempo em que eu contava pras pessoas que eu era um problema e elas sabiam que eu não era lá muita boa coisa. Você pode ter 25 anos na minha cabeça, mas eu sempre vou ver você como tendo 16 o tempo todo. Essa frase devia ser sobre mim mesma. Passei horas pensando na AM de 40, sóbria, quem sabe, em uma quinta-feira à noite, olhando pro filho brincando no chão da sala pra concluir que todo aquele torpor e pressa e truculência era bobagem. Não é fácil atravessar, sinto por Emi não ter conseguido, mas me sinto grata de ter chegado até aqui. Aquele pássaro bonito falou até o dia em que não pôde mais ser ouvido. Ele só parou de cantar. Dos poucos versos que triunfaram perenes a vida adulta, é, eu não posso te ajudar se você não ajudar a si mesmo. Levei meia hora pra escrever esses versos, eu diria pra aquela que cantava ter morrido centenas de vezes. Feliz aniversário, artista. Eu sinto muito pela confusão. Esse mini-doc fica por aqui. Na página do episódio, lá no nosso site, colocamos o vídeo da Bruna Thiele fazendo cover da Emi no programa do Faustão. Se você tem curiosidade pra conhecer o trabalho dela, confere no umlivrodiscofilme.com.br. Segue a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram, pra você saber das muitas novidades que estamos preparando pras próximas semanas e dos nossos vários formatos de produzir conteúdo. Eu sou o Diego Olivares e produzi, roteirizei e editei esse mini-doc. A Bárbara Demerovi gerencia comigo toda a plataforma do 1LDF e cuida das nossas parcerias. A Lívia Colino faz as nossas artes, identidades visuais e ilustrações, enquanto a Priscila Penha toca a estratégia de redes e o marketing digital. Em nome de toda a equipe do Um Livro, Um Disco, Um Filme, eu agradeço a você por ter ouvido esse episódio até aqui. Um abraço e até o próximo.